O abrigamento, a alimentação, tudo aquilo... A todos os moradores de Jati, pessoal. A barragem estourou, estourou, estourou. Foi realmente uma correria daquelas, uma correria que a gente ninguém esperava passar por essa correria. Eu estava dentro da cidade quando surgiu o comentário que a barragem tem estourado. Aí eu tinha esse criança que estava em casa, ali na vila IP, aí é por trás da parede um perigo muito grande para a gente. Porque, na verdade, você está dentro da cidade. Elas poderiam ficar em segurança, a prefeitura já estava preparada, então a gente percebe que as missões têm sido atendidas. Logicamente, nós não podemos descuidar de fazer com que essa política de prevenção esteja sempre, mas também em toda a comunidade e toda a sociedade. Elas nem precisavam ter saído de casa, então a gente vai cuidar para sensibilizar... O prefeito de Jati falando. Elas podem retornar para suas casas porque elas estão em áreas seguras, sabe? Então, assim, o primeiro passo nosso aqui, porque eu conversei com o secretário... É que a gente... O prefeito de Jati... Trazer as pessoas que estão em áreas seguras para suas casas porque aí o problema se torna... Veja as imagens do local, ó... O rompimento... Em um duto do eixo norte da transposição do rio São Francisco. Como eu falei anteriormente, até as 72 horas vai nos dar uma condição de normalidade para permitir que as pessoas possam voltar para as suas residências. A gente falou que estabeleceu esse prazo na nossa expectativa máxima. Moradores de Jati estão assustados com o rompimento de adutura. Veja as imagens aí. A partir desse decreto, nós vamos reconhecer no âmbito federal para poder liberarmos os recursos necessários, principalmente para a assistência humanitária às pessoas que foram afetadas. Gerou um medo nas pessoas das outras áreas, que também começaram a evacuar. Olha onde rompeu aqui, ó... Veja só... A população está toda... Com medo. Rompeu a barragem. Os moradores estão com medo. Estão esvaziando as casas com medo. Da... Da... Do risco. Veja só as imagens aí, ó... Olha só... Olha onde rompeu aqui, ó... Toro d'água aí, ó... As imagens aí, pessoal, ó... Bombeiro falando agora... Ela cumpra as orientações das autoridades aqui, né, que isolaram as regiões desde ontem. Então, é importante que as pessoas não voltem ainda para as suas casas, né, justamente porque a gente não tem um parecer técnico ainda. Então, para... Após a avaliação dos riscos, após uma confusão, aí certamente será dada a ordem de... Olha aí, ó... Agora melhorou... Muitas pessoas curiosas para verem aí a vazão da água aí, ó... Tem uma turbulação aí, ó... Que estourou... Causando... Esse... Um montão de água aí, olha só... É muita água, pessoal... Muita água mesmo, né... Agora deu para pegar uma imagem legal, olha só as imagens aí, ó... Um jatino... Muita água, muita água, muita água, muita água... Muita água... Olha aí... Olha aí... Muitos curiosos no local... Filmano, né... Filmano, né...